Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que é ir para São Miguel dos Milagres, né? Em Alagoas, pessoal. Bom, eu fiz uma viagem com o meu marido para Maceió e a gente fez alguns passeios. Entre esses passeios a gente foi para Maragogi, São Miguel dos Milagres e também outras opções. E São Miguel dos Milagres foi o lugar que ganhou o meu coração, gente. Maragogi realmente é lindo, né? Eu vou até ser sincera com vocês. Maragogi é lindo, porém, eu senti que Maragogi é extremamente comercial. Enquanto São Miguel dos Milagres ainda é uma praia mais deserta, digamos assim. É uma praia, assim, é bem... Nossa, gente, é inacreditável. A gente foi mergulhar com os peixes, né? Na verdade, assim, a gente vai para os bancos de areia. Tanto em Maragogi quanto em São Miguel dos Milagres. São passeios à parte que você faz o pagamento. Aí, em Maragogi, a gente foi de lancha até o banco de areia. Porém, eu senti que Maragogi, por exemplo, é muito comercial, porque para tirar fotos com os peixes era pago, né? Você pagava ali 80 reais para o fotógrafo. E para dar ração para os peixes você também tinha que pagar. Então, assim, eu achei muito comercial. Agora, em São Miguel dos Milagres, os próprios barqueiros, porque daí a gente foi com um barco, que é um barco pequeno, assim, que ele vai... que leva a gente também para os bancos de areia. Eu achei a água bem cristalina, tanto quanto Maragogi, tá? E ali com muitos peixes, muitos peixes mesmo, assim. E os próprios barqueiros, eles jogavam ração para os peixes. Então, os peixes vinham na nossa região, onde a gente estava ali na água também. Então, a água é extremamente cristalina. São Miguel dos Milagres é uma praia que tem alguns artistas, inclusive, tem casa, como, por exemplo, o Dejavan, tem uma casa ali na beira-mar. O Luciano Huck, se eu não me engano, está construindo uma casa também. E São Miguel dos Milagres também foi o casamento da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes na época. A gente, inclusive, passou pela igrejinha onde eles casaram, tá? E, realmente, a gente fez esse passeio para os bancos de areia, né? Onde a gente nadava com os peixes. E daí a gente também fez o passeio com o buggy, tá? No passeio de lancha, de barco até os bancos de areia, realmente a gente fica ali uma hora, mais ou menos, né? Nadando, aproveitando a água. E depois a gente volta ali para o receptivo. O receptivo de São Miguel dos Milagres é um receptivo novinho, né? É tipo um beach park que eles falam, onde você vai para passar o dia, né? Você paga ali para passar o dia e daí tem a opção de comida, tem a opção de bebidas, né? Tem ali uma piscina também, tem redes para você descansar. Esse receptivo que a gente foi, era um receptivo bem novo, assim. Tinha recém sido lançado, né? Inaugurado. E é um receptivo muito bonito. Em parceria, inclusive, com a Corona, né? Que é uma cerveja. Então, cada um ganhou uma Corona de cortesia. Eu achei isso incrível também. Aí a gente fez esse passeio, então, do barquinho até os bancos de areia. Aí, quando a gente voltou, ali próximo fica um santuário dos peixes boi. E olha só, gente. A gente encontrou um peixe boi, porque eles dão umas fugidinhas ali do ambiente de preservação deles e vão para a praia, porque eles sabem que os turistas vêm para ali. Então, eles são peixes muito simpáticos, assim, né? Peixes. Eles são gigantes, gente, assim. O peixe boi é realmente muito enorme. Aí, a gente estava voltando para o receptivo com o barco, veio três peixes bois. Um bem grandão e dois pequenos. E eles ficam mastigando o musgo que fica debaixo do barquinho. Então, eles estavam bem próximos, assim. E daí, a gente teve essa oportunidade, então, de ver os peixes bois. E eu fiquei muito feliz, porque, sério, gente, eu sou apaixonada pela natureza. Então, assim, para mim já valeu a pena, né? E São Miguel dos Milagres tem uma água realmente muito limpa, tá, pessoal? É uma água, assim, é algo incrível. Algo que eu nunca tinha visto na vida, assim. A cidade é bem pequena. É uma cidade, assim, pequena, mas muito bonita também, gente. Sério, assim. Hoje, se eu fosse voltar para algum dos lugares que a gente foi fazer passeio, eu ficaria tranquilamente uma semana ali passando em São Miguel dos Milagres, porque eu achei realmente muito maravilhosa. Inclusive, nessa praia também o Carlinhos Maia passou já viradas de ano. Pessoas famosas também acabam alugando casas ali para passar virada ou passaram férias também. É um local que hoje já é muito requisitado, então, assim, é um local um pouco mais caro, né? Mas, gente, é um lugar realmente muito maravilhoso. E depois a gente também foi fazer o passeio de bug. Então, a gente passou pela cidade. É uma cidade, assim, sem lei, né? Digamos assim, porque você... As pessoas andam sem capacete. É aquele negócio, né? Mas, assim, é muito incrível. É uma cidade realmente que me chamou bastante atenção. É um lugar muito bonito. Muito bonito mesmo, gente. Se eu puder, assim, indicar para vocês, São Miguel dos Milagres com certeza ganhou meu coração demais. E quando você faz o passeio de bug, você visita alguns pontos turísticos também. E a gente foi visitando esses pontos turísticos. E basicamente é isso, gente. E daí o restante do dia a gente, né? Aproveitou para almoçar, para também poder curtir ali, né? Um pouquinho mais o receptivo. E o receptivo eu também achei muito lindo. A praia e o receptivo realmente, assim, incrível, pessoal. Realmente foi um dos meus lugares favoritos. E que eu realmente indico para quem tiver a oportunidade de conhecer. Porque São Miguel dos Milagres com certeza vai te surpreender. E eu digo para vocês que eu preferi muito mais São Miguel dos Milagres do que Maragogi. Que eu achei Maragogi hoje já se tornou um ponto extremamente comercial. Diferente de São Miguel dos Milagres que é algo ainda muito mais natureza, assim, mais natural mesmo, né? Tem pescadores. Então, assim, é uma cidade muito mais ainda tranquila, digamos assim. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, ok? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto